Confira agora notícias do dia, um resumo dos principais fatos de hoje pra você. Olá, estamos iniciando mais um notícias do dia, desta quinta-feira, dia 2 de abril, sempre com informações importantes para você que nos acompanha aqui no nosso canal no YouTube. Inscreva-se sempre e você sempre é notificado sobre os novos programas da BocNewsTV. Então, vamos às manchetes desta quinta-feira. O tempo muda e pode trazer maré alta no estuário. A organização social vai contratar quase 200 profissionais na futura UPA da Zona Leste. O governo paulista anuncia mais 150 milhões de reais de apoio a microempreendedores. E há reportagens sobre a situação no Reino Unido, que já conta com mais de 33 mil pessoas contaminadas e 3 mil mortes. Essas outras informações a gente acompanha agora no Notícias do Dia. O total de vítimas pelo coronavírus já ultrapassou 50 mil mortos, conforme pesquisa da Johns Hopkins University. Itália lidera com 13.915 vítimas fatais, seguida pela Espanha com 10.003 mortos e agora os Estados Unidos com 5.316 mortos. No Brasil, o Ministério da Saúde anunciou que estudantes da área estão sendo chamados para atuarem no enfrentamento do coronavírus no país. Por meio da ação Brasil Conta Contigo, o Ministério da Saúde publicou um edital, onde estabelecem as providências emergenciais e trazem informações sobre como alunos de medicina, enfermagem, fisioterapia e farmácia podem e devem proceder para atuar no combate ao Covid-19 pelo SUS. O ministro Luiz Henrique Mandetta anunciou também a compra de mais produtos de EPIs para abastecer estados e prefeituras. Essa compra vai demorar mais ou menos um mês para chegar ao Brasil. E já são 7.910 casos, mais de mil casos de ontem para hoje registrados no Brasil, com uma alta de 16%. E mortes são 299, também uma alta de 24% em relação a ontem. E São Vicente registrou o quarto caso na cidade. Trata-se de um homem de 42 anos, morador do Itararé. Após a viagem a trabalho, ele retornou da Europa em 28 de março, quando iniciaram os sintomas da doença. Outras três mulheres, todas profissionais da área da saúde, também estão com Covid-19 em São Vicente, dados confirmados. E o governador João Doria anunciou a liberação de R$ 150 milhões para aquecer a economia do Estado e auxiliar os microempreendedores no enfrentamento ao impacto econômico decorrente do coronavírus. R$ 100 milhões serão do Banco do Povo e R$ 50 milhões do SEBRAC. Confira a coletiva. Crédito suplementar para o atendimento ao microcrédito, aos microempreendedores. Nós já tínhamos definido e anunciado aqui, todos sabem. E o Bruno Covas esteve presente nesta oportunidade no início da semana passada. Destinamos meio bilhão de reais para créditos através do Banco do Povo do Estado de São Paulo e do Banco Desenvolve São Paulo. Agora estamos adicionando mais R$ 150 milhões. No total, R$ 650 milhões de oferta de microcrédito durante a crise do coronavírus. O valor já estará disponível para quem precisar, desejar e aplicar o seu interesse em obter este crédito a partir da próxima segunda-feira. São mais R$ 150 milhões disponíveis. Banco do Povo, R$ 100 milhões. E R$ 50 milhões agregados pelo SEBRAC São Paulo. E Dória também destacou o aumento da produção de máscaras pelos presos em presídios paulistas. Com isso, o prazo para pagamento passou também de 24 para 36 meses. Carência de 90 dias. Nenhum pagamento nos primeiros três meses. Pedidos de concessão de crédito sem avalista passam de R$ 1.000 para R$ 3.000. Até R$ 3.000 não é preciso aval nenhum e o crédito sai no mesmo dia. Solicitado pela manhã à tarde, ele é disponibilizado. E a prorrogação também do prazo de pagamento das parcelas vigentes passou de 30 para 60 dias. Apesar da quarentena, muita gente continua indo às ruas pela manhã, contrariando os pedidos das autoridades da área da saúde. Confira as imagens produzidas pelo repórter cinematográfico Beto Iafuro. E a Pró Saúde abriu processo seletivo para cerca de 200 vagas em diversas áreas de atuação para o funcionamento da futura UPA da Zona Leste, que será inaugurada até a segunda quinzena de abril. Essa UPA é onde fica e ficava o PS da Zona Leste, ali no estuário, ali na região da Avenida Afonso Pena, em Santos. Entre os 32 cargos disponíveis, existem vagas para técnico de enfermagem, enfermeiro, técnico de radiologia, nutricionista, dentista, farmacêutico, auxiliar de higiene e limpeza, técnico de manutenção, almoxarife, entre outros. As oportunidades são para atuação nas áreas administrativa, assistencial, de apoio e gerencial, nos déficits médio, técnico e superior. As vagas também são destinadas a portadores de deficiência, PCDs. As candidaturas poderão ser realizadas e inscritas, às pessoas que tiverem interesse, até domingo, dia 5, acessando o portal de carreiras da ProSaúde, que você pode conferir o portal por meio do site prosaúde.org.br barra trabalhe-conosco, repetindo, prosaúde.org.br barra trabalhe-conosco. São quase 200 vagas disponíveis que estarão sendo disponibilizadas e as inscrições terminam no domingo, dia 5. E com cerca de 58 mil pessoas ainda serem vacinadas nessa primeira etapa da campanha da vacinação contra a gripe em Santos, a cidade recebeu 20 mil doses a mais por parte do governo do Estado. Assim, o lote destina-se a maiores de 60 anos, profissionais da saúde, policiais, bombeiros e guardas civis municipais. A campanha será retomada nesta sexta-feira, dia 3, em 31 policlínicas, das 7h30 até as 4h da tarde, no drive-thru armado no estacionamento do Mendes Convention Center, que fica na Avenida Francisco Glicero 260, no Campo Grande, das 9h às 1h da tarde. E também no drive-thru em frente à policlínicas do Rádio Clube, das 9h às 4h da tarde. Como tem ocorrido desde o início da vacinação, as doses podem terminar logo nas primeiras horas da manhã, em razão do alto volume de pessoas que procuram pela vacina. Lembrando que trata-se da vacina contra a gripe. E o repórter universitário Peter Nardotto tem uma entrevista especial com a brasileira que reside há muito tempo na Inglaterra, a Cynthia Compe. O Reino Unido já tem mais de 33 mil contaminados e quase 3 mil mortes. Confira a reportagem do repórter universitário da Unisanta, Peter Nardotto, nessa parceria entre os estudantes e também o jornal e site bocnews.com e, é claro, a Boc News TV. Países do mundo todo anunciam medidas para conter o avanço da epidemia do Covid-19. Cynthia Compe, de 47 anos, que trabalha como gerente de restaurante e mora com seu marido e seus três filhos na cidade de Red Hill, na Inglaterra, conta como estão sendo as decisões do governo britânico a respeito do novo coronavírus. O governo aqui da Inglaterra demorou um pouquinho a reagir comparado com os outros países da Europa e o pessoal aqui da... eu acho que a população estava ficando um pouco nervosa com a falta de decisão e de... não existia ninguém muito preocupado, né, no governo. E estavam... nos estavam dando as... nos indicando coisas não muito severas e as pessoas estavam andando livremente até a sexta-feira da semana passada e... realmente... a tensão estava aumentando, porque os outros países já tinham impedido a população de sair, o isolamento já estava ocorrendo em vários países da Europa e a Inglaterra estava um pouco atrás nisso, mas o Boris finalmente resolveu fechar todos os hotéis e restaurantes e bares naquela sexta-feira e foi dali pra frente que as coisas... a cada três dias ele foi dando novos anúncios no jornal nacional e falando pra população o que fazer. No momento, nós estamos... quem tem sintomas e os moradores da casa da pessoa com sintomas tem que ficar em casa 14 dias do primeiro dia dos sintomas da pessoa doente. Isso chama-se o isolamento de quem está apresentando sintoma ou pessoas da família. As outras pessoas todas estão em quarentena e também estão praticando distância social, ou seja, só saem de casa para se exercitar uma vez por dia e se precisarem de algo essencial. Não podem sair de casa a não ser por esses motivos. Mas apesar do caos instaurado no continente, há também uma população disposta a enfrentar essa situação. O que mais tem me impressionado nesses últimos dias é a solidariedade e a vontade que as pessoas estão tendo em ajudar ao próximo, vários grupos de ajuda estão surgindo nas redes sociais, nas vizinhanças, ou virtualmente ou não, e ajuda realmente as pessoas mais necessitadas ou as pessoas que estão isoladas sozinhas, porque a população idosa aqui é grande, muitas pessoas independentes, idosas e ainda independentes, mas que no momento estão sendo aconselhadas a não saírem e não terem contato com ninguém. Então, e a família às vezes não mora perto e muitas pessoas das vizinhanças todas ajudando como podem. Isso realmente me impressionou bastante, a rapidez com que todo esse suporte foi organizado e quanta gente interessada em ajudar o próximo, às vezes somente com uma ligação por dia a gente pode fazer a diferença e muita gente fazendo isso no momento. Mesmo a Europa sendo o continente mais afetado pela pandemia, Cíntia tem expectativas positivas para o país. Eu acredito que a situação na Inglaterra provavelmente vai acompanhar o gráfico talvez um pouquinho diferente dos outros países, pelas providências, cada governo toma providências distintas, então eu acho que existe uma variação nesse gráfico, né, do pico e etc., quanto tempo vai levar para atingir a fase de melhora, em onde o número de casos confirmados e o número de fatalidades vai diminuir. Mas eu acredito sim que vai haver um, tem um certo padrão, isso vem acontecendo e como nós temos visto, acompanha mais ou menos esse padrão. Então eu acredito que tem a possibilidade sim de ficar como a Itália, a Espanha e a França e outros países que também estão tendo esse problema mais sério, né. Agora, nós como aqui na Inglaterra, como não temos fronteiras com nenhum país, por ser uma ilha, o controle é um pouco mais fácil, né, nas fronteiras, então eu acho que isso daí vai contribuir também para a situação ficar sob controle. Esperamos, né, acredito que é o que todo mundo espera. De acordo com o primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson, o coronavírus é a maior ameaça que o país enfrenta em décadas. Entretanto, a brasileira diz que se deve manter a mente ocupada e pensar positivo. Segundo ela, a internet é um meio de distração que auxilia bastante em meio a tudo isso. Peter Nardotto, repórter universitário Unisanta, para o Boc News. E o tempo deve mudar nesta sexta-feira, com possibilidade de chuva variando a temperatura, portanto, de 24 a 33 graus. Além disso, uma frente fria se aproximará da região, ocasionando ventos fortes, com agitação marítima e elevação da maré, que pode ultrapassar até 1,9 metros na região da Bahia de Santos, no sábado, dia 4, e no domingo, dia 5, segundo a Defesa Civil. No estuário, o aumento será maior, com o nível do mar podendo ultrapassar até 2 metros. E falando em tempo, a gente fala também da qualidade do ar. Assim como já tem ocorrido nos últimos dias, a qualidade no ar do polo de Cubatão, em especial na Vila Parise, tem piorado bastante. A situação atual é de bandeira vermelha, situação que começou a acontecer a partir do início da tarde desta quinta-feira. Como resultado, há o aumento dos sintomas em crianças e pessoas com doenças pulmonares e cardiovasculares e aumento de sintomas respiratórios na população em geral. Então, o quadro, a gente volta a repetir, tem sido muito complicado ali naquela região da Vila Parise, em Cubatão, com a qualidade do ar cada vez pior. E as autoridades, estamos aguardando aí, que tomem providências em relação a isso. Bem, a gente vai finalizando mais um Notícias do Dia, desta quinta-feira, agradecendo sua audiência. Lembrando que você pode nos acompanhar também pelo Facebook, ao vivo, ou também você pode nos acompanhar aqui. Você se inscreve no nosso canal. É importante você se inscrever, que isso mais gente pode assistir e compartilhar os nossos programas, as nossas parcerias. E a gente agradece sua audiência. Também, se você quiser, acesse o nosso site, bocnews.com, sempre com informações atualizadas. E também o mundodospets.com. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã no próximo Notícias do Dia. Até lá! Você acompanhou o Notícias do Dia, um resumo dos principais fatos de hoje para você. E até amanhã no próximo Notícias do Dia, um resumo dos principais fatos de hoje para você.